Oi meus amores, de volta aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer uma tag chamada supermercado. Ah, e fica atento que no final desse vídeo eu vou convidar algumas amigas para participarem também. Mas antes de começar esse vídeo eu pedi a vocês para dar um seu joinha para ajudar aqui no canal, se inscreva se ainda não é inscrito e confira aí se o sininho está realmente ativado, valeu? Então, bora lá para o vídeo! Gente, ignora aí qualquer barulho, porque minha filha está aqui do meu lado e ela grita todo instante. Vamos lá para a primeira pergunta. O que você coloca primeiro em um barulho? Eu sempre começo a adicionar no carrinho aqueles itens mais pesados, que é no caso dos alimentos, como feijão, arroz, farinha, açúcar, café, essas coisas de embalagens, de pacote, de quilo. São as coisas mais pesadas, mas adicionar primeiro no carrinho para depois pegar as coisas mais leves, como o leite, como o biscoito e aí sucessivamente. Produto de marca é sempre o melhor ou você vai fazer o que eu fiz? Eu pinto sim, gente, pela marca. Principalmente porque estamos falando de alimentação. Então, existem produtos que a marca diz tudo. Claro que existem algumas coisas que eu vou pelo preço e não pela marca, mas como se trata de alimentação, eu prefiro investir em marca, em produtos de qualidade. Você prefere comprar fruta no supermercado ou em dentro de casa até a feira? Bom, gente, como eu moro aqui em cidade pequena, geralmente a feira costuma ser um pouco mais forte. E em supermercado, aqui na minha cidade, não existem frutas, verduras com variedade e qualidade boa. Então, eu prefiro ir até a feira. Apesar que na feira não tem alimentos totalmente de qualidade. Nós aqui compramos, mas em casa, a prova de verdura, que vem de frutas e legumes. É uma casa, um comércio próprio para isso. E lá encontramos produtos realmente de qualidade, frutas, pesquinhas. Aqui no mercado, nós não temos essa opção. Então, eu deixo para ir ao comércio próprio de frutas ou ir até a feira. Como você escolhe o que carne comprar? Aqui na minha casa, a gente opta sempre por carnes brancas, porque ela é mais saudável. Carne vermelha é uma raridade, mas sempre entra no nosso cardápio. Porém, a gente não consome ela sempre. Então, eu começo sempre escolhendo por carnes saudáveis, que são as carnes brancas, peixes, frangos, essas coisas. E vou variando, montando o cardápio. Porém, a prioridade é sempre as carnes brancas. Rosquinha, Mabel ou Passatempo? As três eu gosto. Porém, eu sou apaixonada por Passatempo. A Mabel, como sempre, para minha filha, mas não sou fã. Rosquinha eu também gosto, mas o Passatempo é o meu predileto. Apesar que eu não compro, gente. É raro eu comprar. Mas quando eu compro, eu só compro Passatempo, que eu gosto muito. Já minha filha, ela não gosta. Quando eu compro, é só para mim mesma. Agora, a próxima pergunta é para completar a frase, que é a seguinte. Produtos congelados, eu sempre compro, principalmente se for de boa qualidade. Eu sempre compro produtos, principalmente porque eu tenho filha pequena e eu gosto de congelar os potinhos, sabe? Qualidade ideal. Mas, porém, eu só compro quando é de boa qualidade. Tem dia que eu vou para o mercado, fazer feira e quando chega lá, eu não encontro aquilo que eu estou acostumada a comprar. Não encontro congelados de boa qualidade, da marca que eu gosto. Então, eu acabo trazendo poucas variedades para casa e isso acaba me atrapalhando um pouquinho, porque a feira não vem completa. Quando o produto não é de qualidade, eu prefiro não investir. Eu prefiro voltar para casa faltando esse item. Na parte de produtos de limpeza, o que você costuma comprar? Simples, gente. O básico. Eu não sou muito enxergada a produtos de limpeza. Eu não costumo variar tanto. Eu compro o básico para o banheiro, o básico para lavar louça e lavar roupa, o básico para limpar os móveis. Eu posso usar produtos que eu uso diariamente e que tem uma boa eficácia e garante, sim, a limpeza da minha casa. Você prefere supermercado grande ou mercearia do bairro? Eu não gosto de comprar nada em mercearia, gente. Porque eu não acho tudo aquilo que eu quero. Não tem variedade, não tem muitas opções. Eu realmente prefiro supermercado. Na verdade, gente, eu não gosto de supermercado nem de mercearia. Eu gosto de fazer minhas compras em atacadão. Porque eu compro tudo em atacado para 4, 5, 6 meses. E daí eu fico só atualizando o que foi acabando. Frutas, verduras, lanches, carnes. Apenas o básico, mas aquilo que é fundamental é o negócio de estar comprando todo dia. Então, eu guardo lá por um período longo. O que acontece é que quando acaba essas minhas compras de atacado, eu fico um pouco relaxada e demoro um pouco para comprar e fico indo em supermercado. Porque aqui na minha cidade não existe atacadão. Então, eu tenho que estar me deslocando para a cidade vizinha para poder estar fazendo essas compras. Agora mesmo eu já estou sem, já acabou todo o meu estoque. Eu preciso novamente ir até a cidade vizinha, né? Agora depende de questão de tempo para poder me deslocar até lá para fazer essas novas compras. E quando eu fizer minha próxima compra no atacadão, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. É só ficar ligadinho aqui no canal. O que não pode fazer em situação, com certeza, é lanche. Porque aqui em casa minha filha gosta muito de lanchar. Ela já pegou já mania de assistir TV, lanchando, comendo alguma coisa. Então, o lanche é o básico daqui de casa, é o essencial, que não pode faltar. Eu sempre estou procurando comprar lanches mais saudáveis, poder dar, mesmo da fazenda aqui em casa. E como a gente não janta à noite, a gente acaba fazendo lanchinho, tomando suco, comendo alguma coisa, na hora de televisão. Então, o lanche aqui em casa não pode faltar. Após perguntar a minha filha, o que foi a minha para responder essa pele? Eu quero aqui, gente, convidar as minhas amigas que amam fazer compras de supermercado e gravar vídeo aqui para o canal. Vídeo de mês, vídeo de quinzina. Elas amam fazer isso. Então, eu convido vocês, meninas, a estar fazendo aqui, respondendo essa tag para a gente. É uma tag bem legal e eu acredito que tem tudo a ver com vocês. Então, foi isso, gente. Aguardo aí o vídeo de vocês. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau! Fui! Tchau! Tchau!